Uma sopa de maconha com legumes Já pensou, Jacketia, você tomar uma sopa dessa? Você vai ficar mais doidão do que o Batman Tava escondido dentro de batatas e beterrabas Olha só o tempero dessa maconha, rapaz A droga seria entregue aos presos Junto com os alimentos levados por parentes Mas a maconha foi descoberta E os visitantes agora também vão fazer companhia Para os familiares que estão no mini presídio de Apucarana Pois acabaram ficando presos